Música Vice-Ministro Interior Rezeita Anies Onera, ex-diretor-zoral Serviço Migração Relaciona o deputado bancada SINRT no PD, nebelamenta conaba Vice-Ministro Interior António Armindo nebeles confia a moça nepotismo e o ministério refere a processo de recrutamento funcionário no moça exonera ex-diretor-zoral Serviço Migração, Superintendente Assistente Luiz Barreto Vice-Ministro Interior António Armindo Ratamba Questão NECATAC deputado Sira Coelho e Replenária Parlamento Nacional Né, LALOS Eu tenho um comentário errado, fora da realidade, não é mesmo que eu Eu tenho um momento quando eu tenho lamentação do líder, representante do Partido Político Sira e do Parlamento, como o comandante Nerasik, que naturalmente o que acontece é assim Se eu te engano, inicio primeiro o comando nomeia comandante João Belo Mas eu troco comandante, diretor, diretor geral, diretor nacional, 60 portanto, eu não me engano para o cargo Se eu te engano, o comando agora é o reforma Portanto, você deve ter uma equidade avançada, você deve ter uma reforma e precisamos de uma potência para assumir o cargo. Também o impacto do recrutamento, o recrutamento é o primeiro-ministro, o ex-ministro interior, que autoriza e o equipamento do recrutamento do recrutamento. E o processo de recrutamento do recrutamento do recrutamento, é assim que a filha é a relação com a família, é a relação com a família. Mas a filha é a relação com a família. Antes, o representante do povo e o Parlamento Nacional preocupa. Também desconfia o nosso nepotismo e o Ministério Interior, lhe olhou o processo de recrutamento do funcionário, no dirigente de Sira e o Ministério do Féreo. João Carlos Marito da Costa, Gêmen.